Oi Pumasada, tudo bom com vocês? Eu tô mais ou menos, eu tô com um bobo em mim aqui porque assim é final de semana e não para de chover. Faz três dias que tá chovendo e a previsão é que chova mais três, quatro dias ainda. Daí o que que tá acontecendo? Eu tô com vontade de beber um bolinho. E eu não sou dessas pessoas que contentam de beber um bolinho na casa, eu tenho que ir no bar, eu gosto de tá lá, enfiar no meio dos bels bebendo lá. Então eu decidi assim, não é por causa de uma chuvinha dessa, aliás eu vou até mostrar pra vocês, que é só uma chuvinha do nada, quer ver? Abre a janela aqui pra vocês, isso aqui tá trancado, faz três dias que tá trancado, é só mofo que tem aqui. Ó, então gente, não é por causa de uma chuvinha passageira dessa que eu não vou beber meu bolinho lá no bar. Aliás, não é por causa de uma chuvinha passageira dessa que você não vai se inscrever no meu canal, ela tá cheia de gente se inscrevendo aqui, clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreve também, se você já tá inscrito, já sabe né, dê o seu joinha. Vou me arrumar aqui porque eu vou sair, passar um desodorante aqui porque senão vai ficar fedendo e eu sou daquelas pessoas que eu tenho que passar desodorante e bão, a gente já não tem dinheiro, daí tem que passar desodorante e bão, porque se eu comprar daqueles um que não é de marca, dá duas, três horas e eu tô cheirando macaco. Passar um negocinho pra limpar o rosto aqui, sor fisiológico, porque senão meu rosto descasca tudo. Eu se eu deixar de passar esse negócio aqui, eu fico que nem cobra trocando de pele. E é duro quando a gente tá com vontade de beber um golinho, né, porque não tem jeito. A gente olha pra garrafa de café, parece que você enxerga o rótulo da garrafa de bebida. Daí a gente é obrigado a ir pro barco, de inocente como quem não quer nada. E eu vou hoje com chuva e tudo, não quero nem saber. Agora olha dentro da minha carteira, gente. Doze real. Esse dinheiro é dinheiro a gente sem beber? Agora sabe o que eu fico indignado, uma coisa? É que tudo quanto é bar tem aqueles beldo. E aqueles beldo você sabe que eles não tem dinheiro, que eles não trabalham. Mas aqueles beldo bebem o dia inteiro. Passar um gelzinho aqui também, que é pra levantar o aspecto, dar um brilho molhado. Aqueles beldo bebem o dia inteiro e eu fico me perguntando da onde que eles arrancam dinheiro pra beber. A gente passa na frente do bar, chega a escumar a boca da gente, vontade de beber um golinho e a gente não tem dinheiro, daí a gente não entra. Eu queria saber qual que é a fórmula que eles usam, eu acho que o dono do bar dá a gasolina pra eles, pra ver se eles aquietam, faixam e saem de lá logo. Comando cabelo, eu pentei o cabelo com a mão mesmo, porque pelo menos o cabelo bom tem. Bom, bom, bom não é, mas nada com gelzinho não resolve. Eu tenho que aproveitar quando tem cabelo, porque essas entradas aqui elas vão encontrar. Eu tenho que casar antes que isso aqui encontre, eu ficaré que ninguém queira eu mais. Pronto, ó, tá no string agora. Tô cheirosinho, já arrumei meu cabelo, agora é só lavar a mão pra arrancar esse resto de gel. Porque hoje eu vou sair com chuva e tudo. Tem uma amiga minha esperando ir na chuva com o guarda-chuva, porque eu não tenho guarda-chuva, mas vamos peregrinar atrás de bar. Gente, tá chovendo demais, eu não tô vendo minha amiga aqui. Olha, eu correndo pra chuva, não dá pra vocês verem a chuva, será? Olha lá, chovendo. Nossa senhora, eu acho que é um vício que eu tenho, que não é possível. Cadê ela, senhor? Olha, eu na chuva aqui, não achei ela ainda. Vai me dar um constipado, você tá vendo tudo moendo minha pele já. Olha, eu acabei de achar minha amiga aqui, ó, tá indo essa escuridão. Eu falei pra vocês que hoje eu não ia desistir de beber um golinho, tá nóis aqui, ó, firme e forte, debaixo de chuva, debaixo desse urubu desse guarda-chuva dela. Mas nós vamos lá no bar. E eu ia de beber um golinho. Ai, gente, a tristeza da vida da gente é que quando você chega na porta de um bar, tá fechado. Eu sei que tudo vai ficar bem. Eu vou no outro, eu não desisto. Mas não vai dizer nada. Tem um bar fechado, aí vai pro outro. Por falta de bar, não existe. Olha, na nossa cidade, o último comércio que fecha na nossa cidade é o tal do bar. Pode fechar tudo, pode ficar sem mercado, pode ficar sem igreja. O tal do bar é o último a fechar, o último do bar apaga a luz. Nossa senhora, você tem um cheiro de churrasco agora que foi de pular pra cima. Parece que eu achei um bar aberto. Acabei de achar um bar aqui, ó, esse aqui é o dom do bar. E não é por causa disso hoje que eu não vou beber o golinho, que eu to que nem doente atrás de farmácia hoje, mas atrás de bar. Vamos entrar comigo e olha, com chuva e tudo tem um lugar certo pra dar. Pronto, vou do lado, consegui achar meu golinho aqui, ó, vou beber. Deve tá uma delícia. Não é por causa de um dia de chuva que eu não vou beber hoje, né? Se vocês gostaram do vídeo, vocês curtem, vocês compartilham. Ó, tá até pingando essa tubaína aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Veja a situação que nós fiquemos depois de beber bastante. Vai passar mal! Vida sua mente com meu próprio sexual. Vida meu respeito, hein? Não tem igual! Vai passar mal! Vai passar mal! Vida sua mente com meu próprio sexual. Vida minha cara aqui! Não tem igual! Não tem igual! Não tem igual! Ó os viados limpam no carro. Viado nasceu pra eles, pra limpar casa, limpar carro. Ó, as mulheres mais sexy que nós tem hoje, no momento, é isso daqui, ó. Essas peludas. Essas ursas peludas. É a mais sexy que nós tem hoje. É a mais... ... Obrigado.